E aí galera, eu vou mostrar a máquina aqui, a gente tá aqui ó, ai que máquina linda que tá na minha garagem aqui tá, que lindo, se você tem interesse aí ó, deixa você ver que máquina tá aqui ó, esse meu enfoque, dá de volta com a caminhoneta tá, ai que lindo, deixa você ver que cheio aqui ó, a máquina tá filha, se você deseja ter um carrinho bom tá, vale pra você ver se beleza, dá o vídeo, tá vendo aí, cheio da prazer, aí você vê o interior dela, a parte de trás dela, aí você vê que lindo, aí que espaço, aí você vê, espaço, três pessoas, computador de bordo, aí você vê que cheio aqui ó, Olha o interior, dá pra ter noção aí ó, lindernica tá, Tentar dar uma partida nela, quer ver ó, Deixa eu ver tudo aí, quer ver ó, pisa aqui ó, só dá um toque aqui ó, E aí ó, Olha que chique, É isso aí galera, Se você deseja comprar tá, Isso aí tá vendo tá, É uma máquina pra você poder viajar, Aí ó, Tudo é chique ó, Lindona, Aplausos